Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio Passeio de moto tranquilo Curtindo a moto, curtindo a estrada, curtindo os amigos Pessoal do motogrupo guiados pelo senhor 1ot eo 1our 2 Nesse posto aqui tem o restaurante arretado de bordo E realmente é arretado de bordo Nossa o carro parece que capotou ali Você que tem carro Concebe sempre os pneus Verifique se a marca TWI foi atingida ou se está muito próxima de ser atingida E troque logo os pneus Caso isso aconteça Porque quando os pneus ficam carecas Quando entra em uma curva dessa aí De surpresa Por exemplo, sei lá Você estava distraído Aí não reduziu a velocidade a tempo Quando entra o carro sai de traseira Aí perde o controle e já era Aí acontece aquilo ali E a esquerda tem entrada para a primavera Onde tem a Cachoeira do Urubu E Cachoeira do Convento E também o restaurante E pousada Pedra Branca Recomendo A Cachoeira do Urubu A Cachoeira do Urubu tem restrições de banho Porque a água do rio não é muito boa Mas dá para pelo menos curtir a paisagem É muito bonito O pé do lado se empolgou ali Vai acompanhar A Cachoeira do Convento Onde está no aplicador Oi Oxe Deu medo da bicicleta agora A carreirinha foi boa, não foi? Que empurrou e o capacete também A chebra da tua boca Que bovinha Olha aí nesse jeito Salve pro meu amigo Denilson, que agora tá de NFC A garupa ela fica bem mais alta, na NC nem tanto né, na NC o bloco é quase na mesma altura, a diferença é pouca né Agora aqui na Versys a diferença é bem, bem avantajada A garupa fica lá em cima, aqui eu nem pego tanto vento, mas a garupa pega Seja uma barulade na região, que tem uma barulade na região, aí a gente vai ficar bem mais mal Estamos chegando em Escata, Pernambuco Após essa curva tem uma lombada Freio motor ajuda bem Dá um salve aí para os motociclistas viajantes de Escata Tony, Maristela, Charles, Jackson e a amiguinha Tarsila Pessoal, gente boa Esse atacarejo aí tem um vendedor refrigerante chamado It Muito gostoso Eu achei melhor do que a Agora esqueci o nome daquele Aquela água Com gosto de limão Da Coca-Cola subsidiária, né Muito bom, gostei Aqui estão fazendo um viaduto Para poder ter um retorno aqui por baixo Só que É elefante branco parece Porque O pessoal não termina nunca O trânsito aqui de caminhões é intenso Aí Esse desvio não está aguentando Está todo danificado Show de bola, meu velho Aguardo você no próximo vídeo Mais um vídeo aí de passeio de moto